Maria, estou com muita dor de cabeça e nos pulmões, tenho bronquiectasia e não tenho pneu para me tratar, pois não tenho como pagar. Maria, isso não é problema. Nosso projeto ele tem justamente, primeiro que ele tem os atendimentos gratuitos, agora na telemedicina então inclusive. Você pode dar uma ligadinha lá para a telemedicina 21 99 374 2042, você manda uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp e a gente vai então agendar uma teleconsulta para você para entender o que está acontecendo com você. Isso não é problema. Outra coisa também, estamos com 2 mil frascos lá para doação, não sei se já acabaram todos, mas frascos para o tratamento de problemas pulmonares, medicação inalatória, para você tirar o processo inalatório e melhorar a broncodilatação, fazer com que seu bronco expanda. Então aproveitar que nós temos essas medicações gratuitas doadas pela indústria farmacêutica para nós doarmos aos pacientes. Então eu acho que também são 2 problemas a menos, entendeu? Era importante que você pegasse a sua receita, você digitalizasse a sua receita e mandasse para a gente, para a gente poder entender o que está acontecendo com você, não só a receita, mas também exames. Todos os exames que você tiver, os laudos, por favor, você digitalize e mande para a nossa telemedicina, para o médico entender o que está acontecendo com você e poder dar uma orientação. Agora o que não pode acontecer é você ficar sem tratamento em época de coronavírus, isso não pode acontecer. Então eu te dei soluções e as soluções já são para serem aplicadas. Então agora você não pode mais continuar nessa situação de não tratar a sua broncoectasia, de não tratar o seu problema pulmonar, porque você precisa ter o pulmão funcionando perfeitamente, adequadamente, para que quando esse vírus vier, ele possa passar batido em você e sumir, tá? Desaparecer e seja somente uma lembrança desagradável, mas nada além disso. Tá bom? Então Maria, estamos à disposição, qualquer coisa, entre em contato com a gente. Um abraço, obrigado hein!